Ritual de Afrodite Ritual de Afrodite Cartas razoáveis para áreas na saúde e atenção com relação à pele Evite muita exposição ao sol Também recomendo uma melhoria na sua alimentação para evitar problemas gastrointestinais Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão contatinhos novos E o seu ego estará ali amaciado essa semana, alimentado essa semana Tem possibilidade, inclusive, de você iniciar uma paixão bem avassaladora essa semana Mas, sendo bem sincero, a longo prazo não vejo muito futuro para essa paixão não Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam de mais entendimento De vocês conseguindo vencer as fofocas e as energias negativas de terceiros contra vocês Vida profissional e financeira, quem busca emprego tem emprego essa semana Para os autônomos tem crescimento, novos clientes, mais divulgação E para os profissionais de carteira assinada, eu vejo aqui você tendo mais reconhecimento no trabalho Mas evite contar os seus projetos para as pessoas Banho para você essa semana, você vai tomar banho de calêndula, domingo, corpo inteiro, inclusive cabeça Próximo signo, signo de touro Cartas não muito boas para touro Na saúde e atenção com o fígado, evite beber álcool essa semana As cartas também pedem atenção para quem tem doenças crônicas Para ficar atento com isso Vida amorosa, solteiros e solteiras Vão continuar desse jeito, vão se sentir um tanto carentes, um tanto sozinhos essa semana Lembrem-se sempre que é necessário cultivar o amor próprio Antes de você querer dar amor aos outros ou ter o amor dos outros Para os comprometidos, aborrecimentos, atritos por conta de assuntos familiares Que vão interferir na relação de vocês Vida profissional, financeira, quem busca emprego, não vejo emprego, só bicos e freelancers Para os autônomos, cuidado com clientes caloteiros Vejo você podendo perder dinheiro essa semana E para os profissionais de carteira assinada, muito cuidado com fofocas Alguém querendo ali te prejudicar, puxar seu tapete mesmo no trabalho Banho para touro essa semana, banho de arruda, pescoço para baixo na terça-feira Próximo signo, signo de gênios Na saúde, dores na coluna, sobretudo na região superior da coluna, aqui mais para perto dos ombros Na vida amorosa, solteiros e solteiras Tem novidades chegando, mas nada sério por hora Vejo encontros casuais, vejo você conversando com pessoas, mas nada sério por hora Para os comprometidos, o relacionamento tende a ficar mais harmonioso A partir de uma conversa que vocês terão essa semana Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma moça que vai te ajudar com relação a isso Vejo emprego chegando, está perto Para os autônomos, parcerias, alianças estão favorecidas E para os profissionais de carteira assinada, necessidade de aperfeiçoamento profissional Para que você possa crescer ali dentro Banho para gênios essa semana, vão tomar um banho de erva doce Na sexta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça Próximo signo, signo de câncer, vamos ver Nossa cancerianas tem alta chance de gravidez essa semana Desejada e indesejada, tá? Na saúde, tudo tranquilo Só recomendo que descanse um pouquinho mais no começo da semana Vida amorosa, solteiros e solteiras tem encontros novos e promissores chegando Uma dessas pessoas tem chance de virar um namorado, uma namorada mais à frente Para os comprometidos, vejo melhoras na relação Vocês tendo ali mais cumplicidade, desenvolvendo atividades em conjunto De forma bem feliz e eficaz Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade boa chegando Com chance alta de crescimento Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, vejo produtividade, novos projetos Muita criatividade para vocês ao longo dessa semana Banho para vocês? Vocês vão tomar um banho de folha de louro na quinta-feira Número ímpar, quantas você quiser, corpo inteiro inclusive cabeça Quantos você quiser, número ímpar, tá? Quinta-feira, corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo, signo de leão, vamos ver Leôninos e leoninas na saúde Eu vejo necessidade de descansar um pouco mais Vocês estão muito cansados, podem abaixar a imunidade por conta disso Então, descansem Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se envolver com alguém que mora perto de casa Para os comprometidos, as cartas é que falam de harmonia nessa relação ao longo da semana Vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando Através de um homem mais velho Para os autônomos e profissionais de carteira assinada Favorecimento para aperfeiçoamento profissional Cursos e leituras que possam enriquecer o seu trabalho Banho para leão essa semana Vocês vão tomar um banho da erva colônia no sábado, pescoço para baixo Próximo signo, signo de virgem Vamos ver Virginianos e virginianas Saúde Atenção com o sistema gastrointestinal Melhor em alimentação Vida amorosa Solteiros e solteiras poderão se envolver com alguém um tanto possessivo essa semana Cuidado com isso Muito cuidado Para os comprometidos, mais harmonia na relação Mas o par com um pouquinho de ciúme de você Converse e dialogue para que esse ciúme seja diminuído Vida profissional financeira Quem busca emprego Tem uma oportunidade Chega Não uma oportunidade que paga bem Mas que vai ser cansativa Aviso logo Aviso logo Vai ganhar Mas vai se cansar Melhor do que nada Para os autônomos e profissionais de carteira assinada Muito trabalho Muita responsabilidade Você pegando para si mais responsabilidades Isso vai te deixar extremamente afoito Cansado na correria Banho para virgem essa semana Boldo Sexta-feira Corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo Meu signo querido Signo de Libra Vamos ver Cartas muito boas para Libra Na saúde Tudo tranquilo Semana boa para fazer exames De rotina Para cuidar da saúde Melhorar ali a alimentação Tudo tranquilo Vida amorosa Não vejo tanto foco para os solteiros e solteiras Não vejo novidades para vocês Vocês até podem se envolver Começar a conversar com alguém De um pouco mais idade Com mais poder aquisitivo Mas não vejo nada sério por agora Para os comprometidos Semana boa Você irá traçando planos Projetos para longo prazo De repente planejando uma viagem Algo do tipo Ou mesmo um curso em conjunto Por que não? Na vida profissional e financeira Quem busca emprego Tem emprego chegando para os Librianos essa semana Para os autônomos Novos clientes Novas ideias Você conseguindo concluir projetos Realizar muita coisa que estava parada E para os profissionais de carteira assinada Chances de crescimento Promoção Pelo menos uma troca de departamento Favorável para a Libra Banho para a Libra essa semana Time que está ganhando no semestre Banho de folhas de louro Quinta ou domingo Quantas você quiser em número ímpar Corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo Signo de escorpião Vamos ver Na saúde Tudo tranquilo Só recomendo que beba um pouquinho mais de água Para evitar problemas renais Vida amorosa Solteiros e solteiras Pessoas amigas podem te apresentar contatinhos bons e promissores Em alguma saída que vocês terão Para os comprometidos Vejo mais força na intimidade de vocês Vocês tendo ali um entendimento maior Graças a essa conexão íntima que vocês possuem Vida profissional financeira Quem busca emprego tem oportunidade de emprego em um trabalho longe Pode ser em uma outra cidade Por exemplo Para os autônomos e profissionais de carteira assinada Para os autônomos Necessidade de divulgar mais o seu negócio através de redes sociais Para os profissionais de carteira assinada Possível troca de departamento favorável para você Alguma mudança dentro do trabalho ocorrerá que vai te favorecer Banho para a escorpião essa semana Banho de alecrim Em terça-feira corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo Signo de sagitário Vamos lá Vamos ver Saúde dos sagitarianos e sagitarianas Necessidade de ter atenção com os olhos Com a vista cansada Fique atento também à região dos dentes Vida amorosa Solteiros e solteiras vão continuar desse jeito Mas eu vejo encontros casuais Assim, prazerosos para vocês essa semana Para os comprometidos Mais intimidade entre você e o par Mais cumplicidade No entanto é necessário conversar com o par Que vai estar um pouco ciumento essa semana Vida profissional financeira Quem busca emprego tem oportunidade temporária chegando para vocês Para os autônomos Necessidade de criar parcerias e alianças Para que o seu negócio possa crescer, prosperar Para os profissionais de carteira assinada Cuidado com gente falsa nesse ambiente de trabalho Banho para sagitário Arruda, pescoço para baixo na quarta-feira Próximo signo Signo de capricórnio Vamos ver Saúde Cuidado com o sistema cardiovascular Melhore a sua alimentação Evite se estressar Vida amorosa Solteiros e solteiras poderão iniciar um relacionamento essa semana Olha que maravilha Semana dos namorados E iniciar um relacionamento Que benção Que os deuses abençoem Que a Afrodite abençoe Que os deuses do amor Que as ciganas encantadas do amor Já que a gente está jogando baralho cigano aqui Que as ciganas encantadas do amor possam abençoar essa relação Para os comprometidos Alguns atritos Antes Enfim do final da semana Mas vocês conseguindo superar E ficando bem Melhorando ali a conexão Desse casal Vida profissional financeira Quem busca emprego tem oportunidade Chegando através de um homem Para os autônomos Você se dedicando mais ao seu trabalho Você tendo mais prosperidade nele E para os profissionais de carteira assinado É muito cuidado Para não se aborrecer com o chefe Caso você se aborreça Há uma chance sim De uma troca de departamento desfavorável Ou uma demissão Para os capricornianos Banho para capricórnio Essa semana Hortelã Na quarta-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça E na sexta-feira Vocês vão tomar um outro banho De pétala de rosa vermelha Descoço para baixo Próximo Siga no signo de Aflame Vamos ver Na saúde Tudo tranquilo Cartas boas Vitalidade em alta Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão iniciar um relacionamento Com alguém que já possui Um outro relacionamento em paralelo Para os comprometidos Tudo tranquilo Vejo você e o par Se entendendo melhor Tendo mais intimidade Entre quatro paredes Tendo uma movimentação Aquecendo Reaquecendo ali O fogo da paixão entre vocês Vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade Chegando através de uma moça Uma senhora Uma moça mais velha que você Para os autônomos Vejo parcerias favoráveis Alianças Mais divulgação do seu negócio Em redes sociais Para os profissionais De carteira assinada Tem chance de crescimento Contanto que você Bajule alguém Se você se aliar A alguém que é poderoso No seu trabalho E você meio que bajular um pouquinho Você vai ser mantido E vai crescer ali Tá bom? Caso você não faça isso Você não cresce E é até periga De ser realocado De uma forma negativa Banho para aquário Essa semana Vocês vão tomar um banho De pétalas de rosa amarela Corpo inteiro Inclusive cabeça Na quinta-feira Ou no domingo Próximo signo Peixes Saúde de vocês Problemas relacionados A pés, tornozelos E joelhos Vida amorosa Solteiros e solteiras Vão continuar dessa forma Até vejo um contatinho Ou outro Chegando através De redes sociais Mas nada demais Para os comprometidos Aborrecimentos Por conta do tempo Você não O par reclamando Com você Que você não está Dedicando muito tempo a ele Que você está focado Só em trabalho E você reclamando A mesma coisa Com o par Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade Chegando temporária Para os autônomos Crescimento profissional Vejo você tendo mais brilho Pessoal essa semana Se conecte com egrégoras De deuses de prosperidade Para que possam abrir Caminhos para você Me procure para participar Do ritual de Afrodite Gente Pelo amor de céus O ritual de Afrodite Vai ser muito bom Para amor e prosperidade E para os profissionais De carteira assinada Eu vejo aqui Você se sentindo mais disposto Mais produtivo Nesse ambiente profissional Realizando mais Banho para peixes Essa semana Banho de Vamos tomar um banho De boldo Está na sexta-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça E estes foram os conselhos Para todos os signos do Zodíaco De acordo com as cartas Do maravilhoso Baralho Cigano Gostou? Então curte, comenta Compartilha com amigos e familiares Querendo marcar uma consulta comigo Ou participar Do ritual de Afrodite Para amor e prosperidade Que as vagas são limitadas Mas vai ser fantástico Me procure pelo WhatsApp Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Você também encontrará Os links do Grimório de Afrodite Curso de Reiki Zui nível 1 e nível 2 Som da prosperidade Som de Abundia Mantra de Lakshmi Produtos Mesa Aposta Sofisticarla Mesa Radiônica Quântica Seja membro do canal Para receber benefícios exclusivos Um forte abraço para você Uma excelente semana Para todos nós Que Santa Sara Nos abençoe Prosperidade sempre E aí Tchau 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 Obrigado.